Eu duvido, duvido, não é impossível isso aqui. Também não, ai fora, vamo ver, vamo ver, até agora, como é que funciona isso aqui? Não tô entendendo. Tô vendo que tá aplicando bambu. Eu tô vendo que tá aplicando bambu. Eu acho que aqui não tem forra não. O jogo aí deu fome, é verdade, esse jogo aqui dá fome. Mas eu acho que aqui não tem forra não, não tô entendendo. Opa! Mas rapaz... Será? Será que vai dar forra aqui? Vamo ver. E agora, só bambu bem aplicado. Mais um pouquinho, mais um pouquinho. Vou dar mais uma chance. É bambu. Vamo vazar daqui? Tá vendo? Eu testei. Não deu bom. Não entendi nada. Opa! Eita! Nem sei quanto... Ah tá, que susto. Ah, deu esse aqui. Nossa, eu achei que... Se ele recolhesse, acho que ia dar bom, né? Verdade não? Mas rapaz, eu achei que ia forrar o mundo ali. Rapaz... Nossa, me deu até um... Pensei, lascou, forrei o mundo. Nunca mais ia julgar. Vamo pro circo? Vamo pro circo? Vamo pro circo, vamo pro circo, vamo pro circo. 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 Obrigado.